Eles são duas figuraças e vieram aqui para bater um papo especial com a gente e representar a criança no dia deles, a Malu e o João Vitor. A gente vai conversar já já, depois da vinheta. Muito bem, hoje o Talk Show da Zoeira é especial do dia das crianças e a gente vai bater um papo bem legal aqui, quase caiu, com o João Vitor e também com a Malu. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo e tudo ótimo. Beleza pura? Firme? Beleza, estou bem firme. E você, Malu, está bem? Muito bem, melhor. É isso aí, me conta uma coisa, é a primeira vez que vocês dão entrevista? Não, eu já fiz uma entrevista que é como as crianças estão na quarentena, foi bem no início. Ah, lá no início da quarentena você é aqui no canal? Foi. É, e você, Malu? Eu nunca, mas já fiz um comercial. Um comercial você fez? Que comercial? É, na verdade foi de um leite em pó. Do quê? De um leite em pó. É? Faz tempo? É. E como é que vocês estão agora na quarentena? O que vocês estão fazendo em casa? Bom, assim, eu primeiro, às vezes eu só sento minha bunda no sofá e fico assistindo televisão. Bom, tem vezes que eu jogo bola, tem vezes que eu assisto as aulas. É bem assim o meu dia a dia. E você, Malu, o que você faz? É, pra mim tá dando muito certo. A gente tem que acessar bastante o Google Classroom, tem que prestar bastante atenção na aula. Mas a gente também, eu brinco bastante com a minha irmã. E também, eu brinco comigo mesmo. Eu faço várias brincadeiras. Vocês dois estudam juntos? Sim. Sim, na mesma sala. E qual que é mais bagunceiro dos dois? Ele? E é verdade isso? Eu não sei. Eu tô percebendo. E ela é quietinha na aula? Ela fala bastante. Fala bastante. E você sabe o que é coronavírus? Direito não. Não? O que você acha que é o coronavírus? É o vírus que fica no ar aqui, pode matar as pessoas. Pode matar as pessoas? É o vírus que não mata as pessoas, a doença. É? E você, o que você acha que é? O coronavírus, na minha cabeça, é uma bolinha assim, com os olhos assim, que é chinês, e fica atacando as pessoas. Por que ele tem essa afeição assim? Porque ele veio da China. Pra vocês, o que é a internet? O que é a internet pra vocês? Pra mim é um monte de aglomeração cheia de besteiras, fotos, vídeos que podem ou causar mais inteligência pras pessoas ou podem mais deixar as pessoas bobas. Legal, boa definição aí pra vocês. Falando em internet, eu tenho um canal no YouTube que é canal do JB, e se inscreve lá. O que você acha que é a internet? Internet é um negócio que as pessoas ficam o dia inteiro ali, não saem. Ficam o dia inteiro, mexem, chegam no Facebook, curtindo as fotos, um vídeo, aproveitam o mundão que tá lá fora. Você tem irmãos? Eu não. Você não tem irmão? Eu sou filha única, só não tenho meu cachorro. Então você aproveita tudo em casa? Aproveito tudo em casa. O cachorro é o companheiro lá? É, eu brinco com ele. E você tem irmã? Eu tenho. É, e você se dá bem com ela? Brigas. Brigas? Mas por que vocês brigam? Pra competir pelo último chocolate também. Capaz! Pra competir pelo último chocolate vocês brigam? Também, é. Também pra colocar o quê? A gente vai assistir na TV. E por que vocês não tiram no paro ímpar pra ver quem fica? Tem ninguém, tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Ah, ela é pequenininha, menor que você é? É. Mas ela entende que assistir televisão é bom e tal, vocês brigam por isso. Malu, você gosta de golfinho, pelo que eu vi na tua... Sim. É, como que foi lá? Foi muito, mas eu gostei bastante. Não ficou com medo? Não. Você sabe nadar? Sim. Mas você nadou junto com o golfinho, e se ele te soltasse lá no meio? E daí, eu não sei. Ah, a gente ia boia mesmo, pra gente se agarrar. Mas também, se ele me soltasse, eu ia ficar de boia. Não tem nada. É verdade, Malu, me conta uma coisa. É verdade que você já pilotou um avião? Não, piloto que tem. Tem, mas gostei bastante de que ela tem. Você achou legal? Aham. Bacana. Quais são os planos de vocês pra depois que acabar a quarentena? Viajar. Viajar? Sair pelo mundo, quero ir pro Beto Carreiro. Beto Carreiro? Beto Carreiro e praia. Você já foi pra lá? Já fui várias vezes, nem sei quantas vezes eu fui. Mas e quer ir de novo? Quero ir de novo. Você conhece lá? Eu conheço, eu gosto muito dela. Mas depois da quarentena, eu acho que eu quero bastante ir pra escola. Porque agora eu tô enjoado de ficar em casa. E você, João Vitor, quer ir pra escola também? Quero. Recreio. Merenda. Gosta mais da aula ou do recreio? Recreio. Do recreio, você? Recreio. Também? No recreio, dá pra fazer o que quiser na escola? É. É, a única coisa que não pode muito é bater, que já aconteceu lá mesmo. Bater o quê? Uns amiguinhos. Surrar os outros. Eu nunca surrei alguém. Eu sempre, eu fui pra diretoria já, mas eu sempre fui a vítima, sabe? Por quê? Ah, sim, sim. Tu sempre foi a vítima. Por que você foi pra diretoria? Então, o que fizeram contra você que foi pra diretoria? Bullying. Bullying? Bullying. É, você não faz bullying com os outros. Não, eu não faço, eu sou super, hiper saudável. E o que que falaram pra ti? Falaram que eu era gordo que eu ia em uma vaca. O que que você tem pra dizer lá pra galera que faz bullying? Vocês não podem fazer isso. Isto é feio. Ah, isso aí. E você, Malu, o que que você acha? É, eu já fui pra diretoria, mas também sempre fui a vítima. Você foi pra diretoria? Mas sempre fui a vítima. Sempre fui a vítima? É. Mas você toda quietinha assim foi pra diretoria, por quê? Por causa que eles me chamavam de coisas. De coisas? Que coisas? Baixinha. Baixinha? Diabo? Diabo? Diabo, Diabo, Diabo. Credo. Jússi, você não se lembra daquele dia que a gente tava no pátio? Ah, é. O que é que vocês ganharam no dia dos namorados? Você tá de brincadeira, né? Não, tô de brincadeira. Você tá de brincadeira, né? Dia dos namorados? Claro, não ganhou nada. Tá brincando, né? Você tá brincando. Ganhou nada do dia dos namorados? Eu não tenho namorada. Não tem? Como é que você não deu presente pra ele? É sério. Claro. Você vai falar aqui porque vocês estão juntos, não? Eu achei que era por isso que vinha vocês. Me falaram que vinha um casal da entrevista. Eu achei que era por isso. Você tava falando isso, né? Você tá brincando. Mas é claro. Eu até apresentei vocês lá como um casal. Você é um matamonha mesmo. Por que ficaram vermelhos os dois agora? É mentira isso? É mentira isso? Vocês não estão juntos? Não. Não, é mentira? Então é verdade. Não. Eu quis dizer que a gente não está juntos. Ah, vocês não estão juntos? Não, a gente é só amigo. Então eu entendi errado. Eu achei que vocês vinha aqui porque vocês eram um casal. Eu ia pedir que vocês fizeram o dia dos namorados. Que um deu um presente pro outro. Vamos tomar o nosso milkshake agora, né? Eu quero tomar porque a boca foi feita pra mim. O que você quer? O chocolate aqui? Eu quero chocolate. A Malu tá aqui o teu. Deixa eu pegar o violão pra não me atrapalhar. E eu também tenho aqui, ó. Deixa eu só dar uma pausa na entrevista agora pra falar pra vocês um negócio, hein, gente? Olha só. Quem tá patrocinando aqui esses milkshakes pra gente nessa entrevista bem bacana do Dia das Crianças é o pessoal da Megamix, hein? Na Megamix você encontra uma grande variedade de sorvetes também. Muitos sabores em picolés. Preço de atacado e ainda preço especial pra essa temporada, hein? Semana especial das crianças e você tem que levar a criançada lá na Megamix pra aproveitar um delicioso milkshake e ainda vários picolés, beleza? Olha só. De milkshake a Megamix possui mais de 300 combinações de sabores. É muita coisa. É muita coisa, cara. São 300 combinações de sabores. E ainda tem mais o açaí também. Semana especial das crianças, o lugar certo é a Megamix e ainda no Dia das Crianças tem programação especial por lá. Não é verdade, João? É. Então vai pra onde? Megamix. Vai pra Megamix. Tá bom o milkshake aí? Tá muito bom. Muito bom. Tá muito bom. Vocês ainda tomam mamá? Não, mãe. Eu mamei até os 6 anos. Até os 6 anos? Você era na escola ainda e levava o mamar junto? Não, eu não levava. Tomava escondido. Como assim, escondido? Escondido. Em casa? Em casa. E tuas colegas sabiam disso ou não? Não. É? Ah, estão sabendo agora? É, porque eu meio que contei. Mas você tá com quantos anos agora? 9 anos. Então faz pouco tempo que você parou de mamar? É. 10 anos. É, e você? Eu também com 5 anos. Eu parei com 2 anos. Verdadeíssimo aí, pai. Não, não. Pera. É? Não. Eu parei... Você lembra quando eu tinha 2 anos ou não? Não, pera. Deixa eu ver, acho que eu parei com 5 anos. Então foi pertinho os dois. Dia das Crianças tá chegando aí. O que vocês gostariam de ganhar no presente? Bom, eu já pedi um presente, um jogo de cartas, que é o Fantasma Blitz. O que é esse Fantasma Blitz? É um desenho? É um jogo. Um jogo? É um jogo meio que de cartas, que presta rapidez. E você tem que ser bem rápido pra saber as combinações. Legal, e você? Eu já ganhei o meu. Já ganhou? Já ganhei. Mas nem é dia das Crianças ainda e já ganhou o presente? É, eu ganhei um patins. Um patins e você sabe andar? Sim. Não caiu nenhuma vez? Eu sempre ganhei o rolo, que é aquele que tem só uma fileirinha de 4 rodas. Mas o patins tem duas na frente e duas atrás. E desliza muito mais. Tuba, e aquela montagem do surf que você tem lá no teu canal no YouTube, que você fez? Eu fiz em um aplicativo. É? Qual aplicativo você usa? O Like. E foi fácil fazer? Fácil. É, foi bem fácil fazer. E pra editar teus vídeos, tu faz como? Não, na verdade eu tenho uma editora. Ah, você tem uma editora? Massa, que massa. E como é que funciona? É tipo uma... Você contratou uma editora pra editar teus vídeos? É. Mais ou menos isso. Tá com produção, então? Na verdade é minha parente, é minha mãe. É a tua parente. É minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. Hum... E como que... E que dá o sentido das ideias pra fazer os vídeos lá? O roteiro do vídeo sai da onde? A Operação Cinema. Ah, você pega a ideia de lá também. Eu pego também as ideias de lá. Ah, legal. E você não vai fazer um canal no YouTube? Eu já tenho. Já tem? Então me fala como você faz o teu canal lá. É, antes eu fazia uns vídeos, mesmo eu, né? Mas daí agora eu tô fazendo mais uns vídeos de montagem. Assim, pega uma... Eu uso um aplicativo Gacha Clube. Eu tenho que pegar os bonequinhos e fazer umas poses, tipo, eu tenho que fazer umas 50 fotos nesse aplicativo Print, né? Depois juntar tudo num aplicativo iShot. Pra fazer o movimento. Pra fazer o movimento, daí depois eu tenho que colocar uma música de fundo, separar os vídeos, e daí juntar de novo e postar. E você faz todo esse processo? Uhum. E aprendeu com quem? Eu, na verdade, eu fui a inspiração da minha amiga, a Giovana. Legal, tem bastante inscritos lá. O João tem mais, bem mais. Tipo, uns 90. Eu tenho 123. 123? Então passa o canal ali pro pessoal seguir lá, faz uma propaganda do teu canal aí. Então vai lá seguir o meu canal, o que que você está aí esperando? O nome é Canal do JB, se inscreve lá. Curte, dá like, fala aí. Curte, dá like. Comenta. Comenta. Compartilha com os amigos. Compartilhar com todos os amigos, até o cachorro, se ele tem conta. Mas você agora tá propagando. Olha bem pra câmera lá, sim. Convida o pessoal pra curtir o teu canal no YouTube, seguir lá. Segue lá no meu canal, Maria Luiza Wagner. Vai lá que só tem 20 inscritos. Tô humilhada do que o João. Então, vai lá. O que é dinheiro pra vocês? Dinheiro é um negócio que compra as coisas. É? E o que mais faz pro dinheiro? Só compra coisa. É. Pra você, Malu, o que que é o dinheiro? Dinheiro é uma folha de papel que pode, é, varia muito com o que tá escrito nela. Que pode comprar coisas e investir bastante. Como assim varia com o que tá escrito nela? Tipo, você tem uma nota e ela tá escrito, é, dois reais, ela não tem muito, é, valor. Mas, tipo, você tem uma, ela vai ser maior de tamanho e, tipo, tá escrito cem reais. Ela vai ter mais de valor. Perdão. Que tipo de esporte que vocês gostam? Futebol. Futebol? Futebol. Gremista, né? Não, Colorado. Como assim, cara? Colorado e Chape, respeito maior do sul. Mas já perdeu 11 grenais pro Grêmio? E daí nós ganhamos mais o Grêmio, a gente tem mundial. Como assim, ganhou mais e perdeu 10, 11 já, perdeu? Mas nós ganhamos mais o Grêmio. Claro que o Grêmio tem mundial. A gente não tem, não é? Mas claro que tem, né? Doi, Toyota. Da FIFA tem mundial sim, 83. Não tem, não. Mas, olha. Mas não tem, não. Mas como que não? Porque não tem. Tá lá escrito lá, tá escrito lá no estádio do Grêmio, Grêmio campeão do mundo. Você ainda sabia que o Grêmio não tem estádio? Como que não? É um estádio alugado. É alugado. Nunca tiveram coragem de se envolver. Sabia que o estádio do Inter parece uma coisa assim, cheia de vergamota em redor, assim? E o teu é o quê? Hã? Se eles nem tem estádio. Ah, você tá magoada porque perderam 11 grenais pra nós. Ah, você é colorado, não podia ter percebido ainda. Sou colorado. Achei que você era só da Chapecoense? Não, sou da Chape, sou do Inter, sou melancia. Mas qual, por que que é melancia? Porque sou da Chape, por fora e por dentro, sou do Inter. Ah, agora estão usando essa expressão, então. E daí, como é que é o sentimento de perder 11 grenais? Tô nem aí. Hã? O problema é do jogador. Ah, agora é do jogador, né? Mas tem 11? Não, assim, quando eu ganho um grenais, eu fico muito feliz. Mas quando perde, tô nem aí. Você tem quantos anos hoje? Tenho 9. 9? Então, a última vez que vocês ganharam um grenais de nós, você tinha 6 anos, cara? Não, eu tinha 7. Eu tinha 7. 6? Nem lembro. 7. Mas? Eu tinha 7. Então, olha quanto tempo faz já. Você, homem, tá me tirando do sério. Daqui a pouco eu vou quebrar a batata. Quebrar o quê? A batata. Por quê? Porque sim. Quebrar batata. Você joga futebol? Muito. Joga bem ou joga mais ou menos? Joga bem. Bem. E pra vocês, o que que é fama? Fama é ganhar dinheiro, tipo Neymar. É? Que bem? Você acha que a fama é tipo Neymar, assim? Ganhar bastante dinheiro. É? E pra você? Tipo, nas lojas você vai meio que nem olha o preço. Ah, eu quero comprar esse aqui. Tô nem aí. Ah, quero comprar daqui. Vai lá. Eu quero esse, esse, esse. Você compra o que gosta nem olha o preço, né? Isso é fama, né? Sim. Isso é fama. Pra você, o que que é fama? Fama é uma pessoa que pode ter trabalhado muito pra conseguir o que ela ganha e o que ela conseguiu conquistar. E daí, com o tempo, ela foi se apegando com esse trabalho e foi com o tempo gostando e foi ganhando dinheiro com essa coisa. Você gosta de animais? Gosto. Quais? É, cachorro, gato, zebra. Zebra? Açarinha. Zebra? Por que zebra? Porque é uma coisinha. Zebra? Zebra, em casa você tem algum? Eu tenho um cachorro. Um cachorro? Como é que é o nome dele? Sim. Jimmy, você? Eu gosto bastante de porcos. Deu que? Porcos? Porcos? Quando eu era criança... Por que que você gosta de porcos? Por que que eu gosto quando eu era criança? Eles me davam os livros da frase da cozenda e se não tinha porco eu não queria. Mas o que que deu porco te chama a atenção por quê? Sai lá. Gosta de porcos? Gosta de porcos. Tem algum bichinho? Eu tenho um cachorro. É? O nome dele é Toby. Toby? E um porco não tem? Não, mas... Mas você pudesse, você teria? Eu teria. Legal. Oink, oink. Oink, oink. Olha pra câmera lá e faz. Oink, oink. Por que que você tá rindo? Eu queria conversar. No primeiro ano tinha uma dancinha que eu fazia, aquela dancinha do João, que era assim, ó. Era mó sucesso. Tem que levantar pra fazer ou não faz sentado? Não, assim, ó. Dancinha do João. Dancinha do João. Fazia muito sucesso. Como é que faz? Só apontar assim? Então vamos fazer, vamos fazer nós três. Vai. Vai lá. Vai. Pode levantar? Pode apontar. Pode apontar. Que legal. Dancinha do João. Tá aí. Que tipo de música que vocês mais gostam? Ela é eletrônica. Por que? Eletrônica? É massa. É massa quem embarca o carro. Você gosta de dançar? Mais ou menos. Como é que dançaria uma música eletrônica? Imagina uma música eletrônica que tá tocando, depois eu coloco na edição daí. Levanta, levanta, levanta. Vai. Agora tá na balada. Na balada, tá na balada, tá na balada e dança. Mais um balada. Agora se abaixa um pouquinho, se abaixa. Que tipo de música você curta? Pop. Pop? E qual cantora assim que banda? Não, tipo, não tem... Eu gosto bastante de... Não gosto muito do BTS. Eu tenho até o Moletão, eu gostava. Agora não gosto mais. E por quê? Do que que vocês mais têm medo? Filme de terror. Mas, Filme de terror, não é só uma mentirinha? Eu sei, mas dá medo. Mas é tudo montado, tudo fake? Mas dá medo. Eu também, eu tenho medo do It, do Annabelle. Eu também. Do It é uma coisa... Eu não tenho medo. Do It a coisa é forte. Eu não acho o It tanto. Mas o filme... Mas o filme falaram que é uma porcaria o filme. O It, eu gostei. O filme, sério. E a Annabelle, qual que dá mais medo? Do It ou a Annabelle? It é coisa. Annabelle. Annabelle? O que que vocês acham de ficar velho? Começa a doer as costas. Ficar velho é doer as costas? O que que vocês querem ser quando crescer? Médico. Médico e pediatra? Uhum. O pediatra também é médica, né? Então os dois querem ser médicos. Legal, né? Fica bacana assim, um casal médico, ganha bem os dois, né? Você tá pegando. Você não pode ser magoado assim com o teu time. O teu time é... Não adianta. Você perdeu 10 Grenal pra nós 11 já agora. Semana teve outro. Tem que chamar a atenção do teu time. Quem que seria um bom técnico pro Inter? O Renato Gaúcho? Não. Por que não, cara? Um baita técnico. Todos os anos que ele tá no Grêmio, o Grêmio foi campeão de alguma coisa. 10 Grenal ganhamos de vocês já. E o Renato é um baita técnico. Não queria ir no Grêmio? No Inter? Pelo amor de Deus, sai fora. Por que não, cara? Técnico bom. Ele pega muito no pé do Inter. Fala muito mal dos adversários. É? Você não gosta disso? Só por causa que o adversário é você, né? Ih, ai, ai. Ih, ai, ai. Boa, Malu. Boa, boa. Vamos pegar no pé desses colorados, né? Eles são muito chatos, né? Quando eles ganham da gente, eles ficam pegando no pé, né? É. Viu? Passa mais uma vez o canal no YouTube teu. Agora vamos se despedir aqui. Pode passar, ô, Teu. O nome do meu canal é Canal do João da B. Se inscreve lá, deixa o seu like e compartilha com os amigos. O que ele vai encontrar lá? Filmes, desafios, brincadeiras, coisas muito legais. Beleza. Vai você, Malu. Convida aí, pessoal. Valeu, Malu. Se inscreve no meu canal, Maria Luisa Wagner. E está muito legal. O que o pessoal vai encontrar lá? Vários vídeos de montagem e do gachapum. Beleza, então. Valeu. Esses foram o João Vítor e Malu aqui no Talk Show da Zoeira. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.